O dia que eu tirei a bola do Ronaldinho Gaúcho, tomei um elástico, queria tomar uma caneta? Queria, mas fiquei feliz de ter conseguido tirar a bola dele também E aí começando o jogo, vou mostrar todos os bastidores pra vocês Esse foi o primeiro momento que eu relei na bola, já foi logo fazendo meio que um pivô, o Kaká tá na bola, toca ali no meio Tocam em mim, eu já faço meio que um pivô, viro, toco aqui na lateral Eu devia ter entrado, porque eu pegaria o rebote ali e faria o gol, né? Bacilei Ali recebi a bola novamente, dei o passe pro gol do Cris, assistência de Raquel Forstyle Tinha umas 5 meninas pra jogar e a gente tinha que revezar entre a gente, então jogamos pouco, tá? Aí eu interceptei o Ronaldinho Gaúcho Ele ia pegar a bola e eu tirei a bola, antecipei a jogada, toquei ali no Moale Ele não tocou a bola de volta pra mim, pra variar E aí segue o jogo Tava eu lá tentando receber essa bola, bola com o Kaká, Tayo com a bola Aí depois o Ronaldinho Gaúcho de novo, falei pronto, agora eu vou tomar um Moale E aí não deu tempo Confesso que eu falei pra ele, Ronaldinho me dá uma caneta pra eu sair daqui feliz hoje Pode me dar uma caneta, eu deixo Aí no fim das contas eu fui lá, eu dei quase um carrinho no bichinho Aí sou eu mais uma vez lá na zaga, consegui tirar a bola, toquei aqui pra ir correndo pra ver se eu recebi a bola de volta Só que aí tocou errado, aí enfim, pedi bola ali pra chutar Finalizei igual a minha bunda, chute de mocinha E aí o outro cara isolou E é isso, ganhamos o jogo, fim de papo O placar foi 17x17 e aí foi meio que pra prorrogação pro gol de ouro E aí a gente conseguiu fazer o gol, ganhamos, time do Kaká campeão Bastidores pra vocês Todo mundo em cima do Kaká, eu fui lá Falei, ninguém vai tirar foto com ele agora Sai empurrando a galera e falei, ó, vai lá pegar o troféu, que você tem que pegar o troféu O bichinho coitado Conseguia nem respirar de tanta gente em cima dele, em cima do Ronaldinho Aí enfim, pegou o troféu E esse é o momento que ele levanta a taça aí com a gente, com os jogadores e tudo mais Foi muito especial participar desse evento Ainda mais sendo em Los Angeles, não foi nem no Brasil Obrigada The Game of Legends pelo convite Kaká, você é um querido, parabéns Marcava, ajudava na marcação e tudo mais Aí teve o momento, fotos, autógrafos e tudo mais Eu sempre fico muito feliz com esse carinho da galera Então é isso, gente, baixadores aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado